Olá, meu nome é Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como depositar moeda fiduciária na Binance, ou seja, como depositar reais. Mas gostaria de ressaltar que caso você ainda não tenha conta na Binance, você pode criar uma utilizando o meu link que será o primeiro que estará na descrição. E aproveita, porque usando o meu link você terá um total de 15% de cashback em todas as taxas de trade spot. Então para iniciarmos o processo, vamos em carteira, logo em seguida Fiat & Spot e vamos selecionar a opção depositar. No primeiro quadro selecionamos a moeda, logo abaixo você pode verificar que através da transferência bancária não existe taxa de depósito. Ao clicar em continuar, vamos ver uma tela confirmando as informações referentes à transação. Então confirme seu CPF, o número de telefone, o e-mail e clique em continuar. No segundo passo você vai inserir o valor que deseja realizar de depósito. Para prosseguir, é necessário que você concorde com os termos de uso e política de privacidade da Binance. Agora veremos novamente uma confirmação do valor, os dados para que a transferência seja realizada e na parte de informações adicionais, você vê um QR Code e uma chave Pix para realizar a transferência. Agora para verificar o seu saldo em reais, basta ir novamente em carteira, Fiat & Spot e procurar o BRL. Repare que existem algumas ações disponíveis, como comprar, em que você pode fazer uma aquisição direta de uma moeda através do BRL. Depositar, em que você vai seguir no mesmo processo que acabamos de fazer. O SAC, que te fornece algumas opções para transferir o dinheiro para sua conta bancária. O EARN, que vai te oferecer uma opção de poupança flexível. E por fim, você pode converter o BRL em outras moedas através da última opção. E é claro, você também pode fazer trade utilizando o real. Basta selecionar uma stablecoin ou criptomoeda de seu interesse, clicar em trade e verificar se existe a opção do par da respectiva moeda e o BRL. Agora algumas informações importantes. As transferências realizadas entre as 20 horas e as 6 horas da manhã são limitadas a mil reais por conta bancária. O valor da transferência que você fizer deve ser o exato valor referente ao valor da ordem que você criou. E o PIX é a melhor opção de transferência porque funciona 24 horas por dia, todos os dias. Então, se a informação foi útil, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe um like e um comentário. Ah, e não se esqueça, se você ainda não tem conta na Binance, use nosso link aí e se cadastre.